Ellen Gazzaroli, como vai, meu amor? Deixa eu ver como é que você tá hoje. Deixa eu ver como é que você tá hoje. Oi. Não tá grande coisa, não. Eu tô com a minha parceira. Não tá grande coisa, não. Eu tô com a minha parceira. Que que é? Eu tô com a minha parceira. Que parceira? Eu tô com a minha dupla hoje. Que que é? Minha dupla. Dupla aceita. Ah, minha dupla. Vem, minha dupla. A Lívia. Minha dupla. A Lívia, peraí, meu tio, só falo já com vocês. Eladio, muito obrigado. Se você fizer o livro da Ellen Gazzaroli, eu forneço pra você, eu entrego pra você uma fotografia que só eu e ela temos, ninguém mais tem. Não sei, Ellen. Mando pra vocês, coloca na capa do livro, vai ser um tio set. Oi, Ellen, você sozinha já é suficiente pra que todo mundo assista o programa. Pra que que você vai deixar a Lívia entrar? A Lívia tá sedenta de fama. Ela quer ser famosa, ela quer aparecer, então ela até se veste que nem você. Ela quer campeão. A gente, como tá difícil a vida aqui no SBT, tem vezes que a gente aparece, tem vezes que não, né? No domingo, você e a senhora ficam em casa esperando a gente, nem sempre a gente tá aí. Esse sapato tá horrível. O que? Horrível. O meu? Ele não tá feito, tá horrível. O meu? Ah, o Deus tá? Olha, da hora de ver. Olha, onde você roubou esse sapato? Você comprou. Esse aqui eu comprei em Londres. Você comprou? Comprei. Ah, não é possível. Que bom, moço, né? Você pagou por essa porcaria? Lógico que eu paguei. Caro. Silvio, você assiste Alice nos Países das Maravilhas? Hã? Alice no Países das Maravilhas? Há muitos anos, eu acho que eu vi alguma coisa, não lembro. Pois é, você é o chapeleiro maluco, eu sou a Alice, a Ellen, pode ser aquela bruxa lá da cabeçuda? Você que é a bruxa. A cabeçuda, sabe? Não, a bruxa é... E a Patrícia? A Patrícia vai fazer o quê? É só o coelho. Aquela coelhinha... É. A coelhinha, aquela que tá magra, Patrícia. Patrícia, essa roupa... Essa roupa é linda hoje. Essa roupa é tua? Olha isso. Olha isso. Essa roupa é tua? Que pouca vergonha, Patrícia. Não. É emprestada? É emprestada. Rui. Que pouca vergonha. Olha só. E ainda? Feia. Rui. Por que feia? Não, eu acho feia, mas é o quê? Eu acho, eu acho. Ainda tá no corrotinho. Eu acho, claro que... Toma, toma. Toma, toma. Quem emprestou a você essa roupa deve estar chateado comigo porque eu tô dizendo que é feia. Mas é feia mesmo. É maravilhosa essa roupa. É que de repente você não me gosta assim, mas eu não fico sexy. Não, não. Não é que eu não te goste assim. Não, não. Com chique. É diferente. Não, não. É que a roupa é feia. Não é? Eu sou minha. A Patrícia é a Gansaroli. Tá bonita, o sapato combinando com a roupa. Obrigada. Pode falar. É verdade. Fica de lado. É engraçado. Fica de lado. A Patrícia virou um chassi de grilo, mano. Olha a minha bunda perto da dela. Ah, não. Eu não vou. Eu nem tenho, boa. Não, não, Patrícia. Olha isso. Parece uma bochecha. Eu não tenho. É uma bochecha. O seu filho. O seu filho. Tem que pular o pior de estar. É lei. É lei. É lei. Eu não tenho, boa. É lei. É lei. É comigo. A minha mulher tá ciumenta, diz que eu tô dando muita confiança pra você. O que que eu faço? Verdade. O que que eu faço? É brincadeira tudo, dona Iris. É tudo brincadeira. É tudo brincadeira. É tudo fingimento. É tudo falso. Ela acha que eu tô parecendo um velho gagá. Cadê nada falso? Filhos falsos. E você? Boca falsa. E você? Tudo. Peito falso. Não é. Peito é meu. Fica quieta. Mentira. Olha, vocês se resolvam. Vai tentar um passo de casa. Patrícia, por que a tua mãe fica reclamando que eu tô triste? Ela foi pegando muito no pé dela. Qual a razão? Você fica muito assanhado. Não é só minha mãe, né? Você fica muito assanhado. Por quê? Porque nhenhen é. Não fica? Por quê? Não, gente. Tá muito assanhado. Fica assim. É brincadeira. Tudo que ele não falou a vida inteira, ele tá falando agora. Tá bom. Então, Ellen, acabou a nossa brincadeira. Não quero mais. Não, não quero mais. Porque quem paga o fato somos nós. Por quê? Não é carlinhos. Não é proprietário. Não é flor. É verdade. Porque vocês ficam nessa treta aí de vocês. Porque se ele chove, não molha, entendeu? Aí chega lá, gente, ó. Com a quem? Por quê? A gente não entra no ano domingo, filho. Ah, porque a minha mulher reclama aí? Reclama? É lógico. Dona Iris, ó. O problema é com ela aqui. A gente não tem nada a ver com isso. Eu acho que a gente tem que tirar a Ellen do programa. Me dá o papel, Guilherme, vou começar o programa. Vá, vá, vocês são muito chatas. Peraí, seu Silvio. Olha. Agora eu quero ver. Seu Silvio, você não acha que a Lívia e a Ellen... Você quer aparecer também? Fica quieto aí. Fica quieto. A Lívia está na televisão. Patrícia. Oi. Abatão do Brasil. É exame. Hoje é exame. Vocês estudaram? Eu não estudei. É exame. De novo? Escrevam aí. Escrevam. Todo mundo escreve. Onde fica o Museu do Louvre? Em que cidade fica? Em que cidade fica o Museu do Louvre? Pode escrever. Todo mundo. Todos escrevam. Eu não sei. Todos escrevam. Exame para todo mundo. Escreve. A Lívia foi para lá agora. Onde fica o Museu do Louvre? Em que cidade fica? Exatamente eu não vou acertar. Deixa eu ver. Quem vai acertar? Eu vou acertar. Tem que ser na mesma hora. Patrícia, levanta. Quero ver. Tem que ser na mesma hora. Eles vão copiar. Vai. Não vai mal. Eles vão colar. Levanta. Paris. Paris. Ok. Você... Cabrito Tébis. Paris. Ok. Você... Paris. Ok. E você? Ok. França. Paris. França não é cidade. Errou bem. Não, é você. Errou. Cidade. Errou. Fala, Flor. Onde fica o Coliseu? Em que cidade fica o Coliseu? Cidade. Escreva. É de exame hoje. Hoje é exame. O Coliseu. Escreva. Não tem nada a ver com isso. Quem escreveu vai ser o Coliseu. Carlinhos Aguiar, não faz gracinha. Escreve. Se não sabe, é problema seu. O problema seu. Escreve. Deixa eu ver. Carlinhos Aguiar, em que cidade fica o Coliseu? Na Itália. Cidade da Itália? Tá bom. É Roma. Flor, deixa eu ver. Eu errei também, eu pus Itália. Errou também. Você, Líbia. Roma. Acertou. Patrícia. Acertou. Cabrito. Roma. Acertou. Ellen. Roma, já fui. Ok, vamos para a terceira. O Coliseu. Vale o ponto no Enem. Onde ficam as pirâmides, as três pirâmides mais famosas do mundo? Em que país fica? É país, aí não é cidade, é país. Fala. A gente não é Ellen Gansaroli. Bom, deixa eu ver. Eu já escrevi. Eu escrevi o primeiro. Não sei se eu pus a Dalí. Vamos lá. Ellen Gansaroli. Em que país ficam as três pirâmides? Egito. Egito. Cabrito. Egito. Patrícia. Egito. Líbia. Egito. Trouxe. Egito. Carlinhos. Egito. Todos acertaram, tá bom? O resto é tudo muito fácil. É. Claro, aqui ainda é muito fácil. Qualquer um é. Fácil. Ok, tem um aqui. Vai. Peron. Quem? Peron. Peron. Foi presidente de qual país? Escrevam. Peron foi presidente de qual país? Ah, achei. Para de colar, Teve. Eu não estou colando, velho. Você está louco. Peron foi presidente de qual país? Escrevam. Líbia. Argentina. Flor. Sim, Argentina. Carlinhos. Argentina. Patrícia. Argentina. Cabrito. Argentina. Ellen Gansaroli. Argentina. Tá bom. Ai, Cabrito, fica quieto. Bom, aqui, olha, eu acho que eu não entendi, porque me deram uma porção de papéis aqui, mas eu não... Aqui, ó. Embatamos. Pinochet. Putz, grilo. Pinochet. Pinochet foi presidente de qual país? Pinochet. Eita, mano. Não cola, Tevez. Pai. Eu sou coelhão, eu achei a professora aqui. Escrevam. Quero ver. Peraí, deixa eu pensar. Pinochet. É o tio do Pinóquio? Não. Não é o tio do Pinóquio. Pinochet foi presidente de qual país? Escrevam. Imagina se eu errar, tô achando que eu sei. Ninguém sabe, olha só. Ninguém sabe. Eu sei. Já se reveram? Patrícia. É Chile? Hã? Chile? Chile, é. Chile, ei. Vai, Cabrito. Chile? Vai, Cabrito. Você compriu. Não, você, Lívia. Chile. Você é fruto. Depois do Paraguai. Não, você, Carlinhos. Pinochet é Japão, né? Que que é? Japão não é. Da onde? Da onde é? Bom, aqui eu não entendi o que o redator quis fazer hoje, porque ele colocou uma função de perguntas, umas são muito fáceis, não dá para cada um. Ele acha muito bom. Vamos lá. Patrícia, começa você. Então não precisa escrever, não. Enxame é o coletivo de quê? Abelhas. Cabrito Tébis, aldeia é o coletivo de quê? Índios. Formigueiro é o coletivo de quê? Formiga. Formiga, Silvio. Lívia, verdade. Cáfila é o coletivo de quê? Eu tinha que me lembrar. Cáfila? Não sei, mano. Eu sei, pode acertar. Não. Não? É ela que tem que falar. Fala, Lívia. Cáfila, mano. Cáfila. Capagés. Não. É o coletivo de... Você sabe, Patrícia? Eu acho que é de lobo. Hã? Não. Ficaria muito melhor com a boca fechada. Eu tentei, né? Cáfila é o coletivo de camelos. Ah, olha só. Quem é agora? Quem é a vez? Flor, dicionário, dicionário, dicionário é o coletivo de quê? Dicionário? É. Poxa, dicionário? Peraí, calma. Me dá um minuto que eu sou loira. Desculpa as loiras. Dicionário é coletivo de... De palavras. Palavras, é. Eu ia falar isso. Palavras. Quem sobrou? A Patrícia. Eu ia falar. Quer perguntar outra? Eu ia falar. Palavras ou leves. Carlinhos, aliás. Eu, sabedoria em pessoa. Manda lá. Multidão. Hã? Multidão é o coletivo de quê? Tumulto, ladrão. Corre que o bicho tá pegando. Multidão é o coletivo de quê? Tumulto. Hã? Tumulto. O bicho pega aí. Patrícia, multidão. Pessoas. Acertou. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver. Comece com a Patrícia de novo. Quero ver. Patrícia, qual era a profissão de Beethoven? Ele era músico? Acertou. Aê. Cabrito, qual era a profissão de Neil Armstrong? Neil Armstrong. Eu sei, eu sei, eu sei. Ele era astronauta, Silvio. Hã? Astronauta. Acertou. Aê. Ellen Gazalori, qual era a profissão do Neymar? Aê. Jogador. Fala, Ellen. Jogador. De quê? Jogador de futebol. Lívia Andrade, qual era a profissão do Picasso? Pintor. Jogador de... Artista. Artista. Pintor. Flor, qual era a profissão de Oscar Niemeyer? É, é... Com calma que ele fazia as obras. Ai, meu Deus, calma, que eu tô numa idade que esquece. Pastor fazia a obra. Pastor é a sua vovazinha, viu? Calma, ele é arquiteto. Hã? É arquiteto. Acertou. Mas Jesus, graças a Deus. Marinho da Guiá, qual era a profissão de Pitágoras? Quem, mano? Você tem um vídeo no meu aí. Pitágoras. Pitágoras devia ser um cara... Dá um tempo aí. Eu conheço, eu lembro dele, meu truta, meu amigo, a gente tomou um goró junto. E de vez em quando ele ficava bebaço, ele fazia uns quadros, mano. Pintor. Matemático. Patrícia. Matemático? Errou, matemática, acertou, tá? Patrícia, quantas patas tem um caranguejo? Caranguejo? É, quantas patas tem um caranguejo? Quatro patas. Não, errou. Seis patas? Seis? Errou também. Oi, eu sei. Não pode soprar. Caprito, quantas patas tem um caranguejo? Nunca fiquei parando pra contar, viu, Silvio? Porque eu tenho mais do que fazer, mas acho que umas oito patas. Quantas patas tem um caranguejo, Helen? Doze. Hã? Doze. Não, Lívia. Oito. Maria. Não, Flor. Quatro. Hã? Quatro. Não, Flor Carlinhos. Dez. Acertou, dez. Dez. Caramba. Tô comendo os caranguejos. Agora, quero ver. Caprito Teves, quantas patas tem um canguru? Quatro patas, duas em cima e duas em baixo. Acertou. Helen Gazzalori. Eu sou previsão. Quantas patas tem um cachorro? É, peraí, se eu... Quatro. Tá bom. É, Lívia Andrade. Quantas patas tem uma galinha? A galinha? Há duas. Duas patas? Não sabia que galinha tinha patas. Ai, Dioã. Deixa eu ver. Flor, quantas patas tem uma aranha? Uma aranha? Ô caramba, hein? Peraí. Seis. Quanto? Seis. Seis? Não, errou. Oito. Então é mesmo? Tem oito. Carlinhos, a guiar. Quantas patas tem o coelho? Coelho, quatro. Acertou. Vamos ver. Patrícia. O rublo... O rublo... Agora vocês não vão saber. O rublo é a moeda oficial de qual país? Vixe Maria. O rublo... Rublo. É a moeda... Da Suécia? Hã? Da Suécia? Cabrito, de qual país? Flamengo. Ellen Gansanoli, de qual país? É rubro. Rubro. Quase ideia. Lívia, de qual país? Vou chutar, sei lá, Suíça. Não, é flor, de qual país? Chute também, Rússia. Rússia, acertou, Rússia. Que lixo. Olha. Agora... Tá colando, hein? Patrícia, a libra esterlina é a moeda oficial de qual país? De Londres, da Inglaterra. Acertou. Gansanoli, o dólar é a moeda oficial de qual país? Ah, dos Estados Unidos. Estados Unidos. Lívia, o iene é a moeda oficial de qual país? É China ou Japão, pera. Hã? É China ou Japão, pera. Qual das duas escolhe? É, sei lá, é... Japão. Acertou. Flor, a lira, a lira já foi uma moeda oficial de qual país? Peraí que eu lembro, calma, calma, a idade é fogo. Lira, lira. Ô, Carlinhos, lira, me ajuda aí. Ai, meu Deus, não é argentina, desculpa, é peso. Lira, lira, não sei. Desculpa, Patrícia. Carlinhos. Oi? A lira. O que que tem ela? É a moeda oficial de qual país? Hã? De qual país? Se eu chamo a Zé como o senhor, tinha uma vez que eu saí com a lira, mano. Patrícia, de qual país? Eu não lembro, a lira. Argentina. Cabrito. E Portugal. Argentina. Não, eu vou também, Gansalori. Amira. Amira. Não é Itália, Silvio. Espanha. Espanha. Flor, acertou. É a memória, acertei. Itália, acertei. Carlinhos Aliá. Sim, senhor. O Yuan. Yuan é a moeda oficial de qual país? China. Acertou. Olha. Caraca. Agora, acabou, não tem mais nada aqui. Essa prova não tem mais nada, também chega. Deixa eu ver, peraí. Presidentes? Não, presidentes vocês sabem todos. Não sabem, não. Ah, é, sim. Não sabem. Enxame já. Presidentes você não sabe. Carlinhos Aliá. Sim, senhor. Pinochet. O que que tem esse cara aí? Foi presidente de qual país? Não sei, ele não estava lá, mano. Nunca fui para essa cidade. Não sabe. Pinochet. Pinochet. Japão. Pinochet. Ah, Japão. Fala. Pinochet, foi presidente de qual país? Peraí, qual que é? Da América do Sul? Líbia. Chile. Hã? Chile. Acertou. É isso mesmo. Flor. Oi. Fidel Castro, foi presidente de qual país? Ai, caramba, Fidel. Meu Deus do céu, qual que é o país dele? Só Jesus na causa, não lembro, ó, hein? Mentira. É muito burra. Esqueci, não lembro. É sério? Vai, se eu entrar na menopausa, você vai ver o que a idade faz com a gente. Colômbia. Patrícia, sabe? Cuba. Acertou. Líbia Andrade, Gorbachov, foi presidente de qual país? Nossa, pelo nome é Rússia. Rússia. Acertou, União Soviética. Ganzaroli, Lula. Ganzaroli, Lula, foi presidente de qual país? Acho que do Brasil. O Brasil. O Brasil. O que é agora? Cabrido, John Kennedy foi presidente de qual país? Os Estados Unidos, senhor. Tá bom. Não tem mais nada. Chega, acabou. Acabou, vocês estão, olha, nota zero. Calma, um detalhe. Ele fez umas perguntas ridículas para a Ellen Ganzaroli e ela perdeu de mim. E você colou. Chuva, Ellen. Você colou aqui. Colei nada. Colou. Colou. Ela tá só colando aqui. Peraí, mexi, só mexi. Eu ouvi aqui uns uivos no meu... Ela colou. Vocês estão vivando para quem? Para a Patrícia ou para a Ganzaroli? Para mim. Ela não colou. Primeiro, u para a Patrícia. Menina de anagenagem. Agora, u para a Ganzaroli. Ganzaroli, você ganhou. O maior u foi teu. U ganhou. Ganzaroli, antes que eu esqueça. Minha mulher tá muito chateada com as minhas brincadeiras com você. Não quero mais brincadeira contigo. Se você quiser brincar, agora tem que brincar para valer. Aqui hoje, que tá levando a família e tá deitando na cama e a gente tá sendo punido. Então vocês resolvem logo esses negócios aí, hein? Punido por quê? Punido por quê? Por quê? Porque a gente não foi gravar. Não é? Não é mais todo domingo. A minha mulher fala, chega de Ganzaroli. Ah, não. Eu tô ligada nessa parada. Cê acha que eu não sabia, dona Iris? A senhora acha que eu não tava ligada no movimento sem. Não quer mais. Falou que é, tá muita palhaçada desse velho. Brincadeira. De quê? Desse velho? Não. É brincadeira. Porque cê quer pegar a Ellen, né? A culpa é sua. Quem? Cê quer pegar a Ellen. A Ellen? Cê quer pegar a Ellen. Ah, mas querer. Querer é uma coisa, poder é outra. É. Tá bom. É, mas a gente não sabe. Não adianta. Eu peço ela não dá, eu peço ela não dá, eu peço ela não dá. É que tá padeando, tá padeando. É, Mas a gente não quer pegar a Ellen. Obrigado.